Música E aí amor, encerramos a nossa estadia aqui em Bertioga? Encerramos, muita chuva né, vamos seguir pra frente Vamos seguir pra onde? Vamos atrás do sol Vamos pra Paraty pra ver se a gente consegue pegar um sol lá? Isso Quer sol mãe? Sol, sol Quer sol, vamos ver se a gente consegue pegar um sol lá galera Música Música Então galera, chegamos aqui no, pertinho aqui de São Sebastião, aqui no Mirante Esse na Serra do Mar, essa estrada aqui é a Serra do Mar, já foi ali amor? Não sei, não, eu já tenho a vida dele Vamos aqui dar uma olhadinha Música Então galera, chegamos aqui no Mirante, só que tá um ventão, um ventão Aí ó, aqui é uma praia pertinho de São Sebastião, lá é a Ilha Bela Até a gente ia lá, só que o tempo tá muito, o tempo não tá muito agradável Aí nós vamos subir Vamos subindo, mas aqui é muito lindo, vale muito a pena Então a festividade aqui é linda Música 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 Estamos chegando a... estamos chegando aonde, Bê? Paratí Paratí Muita chuva amor Pegamos muita chuva na estrada, olha Cansativo? Cansativo Tá as doidas pra parar e tomar uma? Doidas pra parar e tomar uma e tomar um saco Estamos acabando de chegar aqui em Paratí A Avenida Roberto, se não me engano A gente tem que pegar um Paratí Música Você chegou ao seu destino Música 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 Ah, só mudou muita coisa não Chegamos aqui no Camping Portal de Paratí Mas a chuva nos persegue ainda Vai dar uma ajeitadinha no carro Vamos colocar ele virado pra cá É um Camping É um Camping aqui no centro de Paratí Ela tá cobrando 40 reais por pessoa Até achei meio salgadinho De 15 o carro Mas aí a gente conseguiu um descontinho Ela fez 35 Como chegamos agora com chuva A única opção que tem é essa Acabamos de chegar Agora já tá ali ajeitando o nosso almojanta Hoje vai ser almojanta de novo Acabamos de chegar aqui no Camping Já é 3 horas da tarde O Camping é bem localizado Aqui no centro do Paratí Vamos ver o que vai sair aí O que temos hoje aí, Vó Arroz Essa ali é de flor E feijão, né? Feijão e uma palavrinha dela Isso Não é que encontramos os nossos amigos lá de Urubici Lá da Serra Encontramos o pessoal da Serra aqui em Paratí Então galera, chegamos aqui em Paratí Muita chuva Tô aqui fazendo uma saladinha de palmito A mãe tá ali fora cozinhando O Rico tá aqui arrumando algumas coisinhas no carro Então é o que temos pra hoje, né? Tá aí tudo sob controle aí, Vó? Tá tudo sob controle, Mami O que, mãe? Achar o que, Vó? Tem que comprar Tem que comprar um tapete pra botar aqui, ó Vai comprar um tapete pra mim, Vó? Vai, Mami Vai comprar um tapete aí de borracha? Então galera, olha só a zona Zona Música Estamos aqui, agora nós vamos dar uma voltinha aqui no Centro Histórico. Tem uma estiadinha, a gente vai aproveitar para dar uma voltinha. Esse aqui é o camping que a gente ficou. Viemos aqui no Centro de Paraty. Quer dar uma voltinha no Centro, amor? Caminhada para ver se para a chuva. Para ver se para a chuva, né? Esse aqui é o trenzinho de passeio. Quer dar uma voltinha no trenzinho, amor? Quer dar uma voltinha? É o Paraty Histórica Tour. Vamos ver se depois a gente vai dar uma voltinha. Aqui é a Estrela da Manhã, que é onde a gente vê as coisas dos passeios turísticos. Olha aqui. Vamos ver se tem aqui. Vamos ver se tem aqui, ó. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Tá arrumando a tua cama aí, mamis? Olha só como é a cama dela. Ela dá um jeito aqui e faz uma cama aqui. O Rico fez uma cama aqui pra ela, agora ela tá forrando. Tá de boa aí, mãe? Tô numa boa. De boa na lagoa? Tranquila, tranquilo. O mozão já tá lá deitado. Ó, apresentando um hotel sempre estrela. Já estamos aqui no nosso café, a linha é pro café. Seguir, vamos fazer uma banana cozida. Tá arrumando agora, faz a linha no torrume. Deixa eu ver o que a mamis tá fazendo. Mamis dando reboque. A manteiga pro meu esposo, porque ele disse que não quer banana cozida. Não quer banana cozida, amor? Não. Tu quer o teu ovinho? Ovinho. Mexido? Não, eu quero ovinho. Ah, fica assim? Merece? Merece, né? Vou fazer um ovinho pra ele, ó. Eu peço de fundo. Aqui assim ficam os banheiros. Lá é o masculino. E aqui é o feminino. Aqui é o banheiro feminino. Não tem nada de monte especial, mas o chuveiro é bem quentinho. Nossa adesivinha aqui, hein, galera? Vamos deixar a nossa adesivinha aqui, ó. E aqui é o banheiro feminino. E aqui é o banheiro feminino.